O meu primeiro contato como médico com mulheres trans foi na casa de detenção, o antigo Carandiru, em São Paulo, porque no quinto andar do pavilhão 5, essas mulheres ficavam ali reunidas. Elas tinham contato com todo o resto da cadeia, mas as celas delas eram nesse andar. Elas vinham com problemas de saúde e às vezes diziam, doutor, eu precisava tomar hormônio, olha o que está acontecendo, eu estou preso há oito meses, o meu seio está diminuindo, todo o esforço que eu fiz para adquirir linhas femininas agora estou perdendo. E eu ficava feito ignorante, que aliás é o que eu era na época mesmo. O que eu dou para essas mulheres? Que tipo de hormônio é usado? Em que dosagem? Eu não sabia nada. E aí fui estudar um pouco, fui ler e comecei a fazer um trabalho educativo, porque era o auge da epidemia, da pandemia, do HIV nessa época. E aí eu lembro que escrevi uma coluna na Folha de São Paulo, na minha coluna, escrevi exatamente sobre isso. Eu disse, a medicina tem que tratar essas pessoas, elas têm que ter um canal em que elas possam ter acesso aos conhecimentos médicos. porque aparece uma mulher trans, na época, num hospital qualquer, num pronto-socorro, ela é tratada de qualquer maneira, em geral com maior dos preconceitos. E eu lembro que na época o secretário da Saúde de São Paulo, que era o saudoso doutor Barradas, Barradas eram, foram muitos anos de secretário da Saúde em São Paulo, era um homem muito interessante, muito competente. Ele me chamou na secretaria, falou, Olha, Drauz, nós vamos montar um ambulatório exclusivamente para mulheres trans. E de fato isso foi criado na Rua Santa Cruz, ali, onde havia, já havia um centro de atendimento para pacientes HIV positivos. Em 2004, é que foi criado o primeiro Comitê Técnico de Saúde da População LGBT, que foi quem definiu as diretrizes nacionais de cuidado com a saúde dessas pessoas. Mas veja bem, aí foi em 2004. Só em 2011, portanto, sete anos mais tarde, é que foi criada a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Nesse documento, a saúde não se referia apenas a tratar das pessoas quando ficassem doentes, mas produzir conhecimento, participação social, promoção de saúde, atenção e cuidado. O uso do nome social, a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, são alguns dos itens listados. Hoje, a garantia desses direitos é dividida entre o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde estaduais e municipais, de acordo com o princípio geral do SUS. Hoje, pelo menos, há alguns direitos que estão disponíveis no SUS para as pessoas em toda essa faixa, LGBT, QIA, PN+, como centros de testagem e aconselhamento, espaços nos quais é possível realizar a testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, hepatite B e outras, clamídia e outras infecções, prover o diagnóstico e tratamento das outras infecções sexualmente transmissíveis, a disponibilização de preservativos internos e externos, lubrificantes e autotestes para o HIV. A profilaxia pré-exposição, aquela em que as pessoas tomam antivirais, para não, mesmo sendo expostas, reduzir o risco de pegar o vírus da AIDS. E a pós-exposição, que é a outra, é feita depois que a pessoa teve uma relação sexual sem proteção, aí toma medicação para impedir que se infecte pelo HIV. Isso também faz parte dos serviços prestados pelos CTAs. O processo transexualizador, depois de passar por uma avaliação de diversos profissionais, as pessoas trans podem realizar procedimentos como mastectomia, redesignação de gênero, que no passado se chamava com o nome preconceituoso de mudança de sexo, o nome está errado, não deve ser mais empregado de forma nenhuma. Implante de silicone, hormonioterapia e outros direitos assegurados pelo SUS, pelo nosso sistema de saúde. As cirurgias são realizadas em hospitais de referência, preparados para acolher esse tipo de demanda. Quando eu comparo os direitos que as pessoas LGBTQIA+, tem hoje, com aqueles no começo da epidemia de HIV, nós progredimos. Mas ainda há muitas dificuldades. Para que existe a medicina? Ela existe para aliviar o sofrimento humano. Aliviar o sofrimento humano, de todas as pessoas. Nós, embora tenhamos evoluído, o SUS está um pouquinho mais preparado para o atendimento de pessoas, independentemente da orientação sexual, nós ainda fazemos muito pouco. O SUS vai ter que se preparar, vai ter que se preparar para o futuro. E nós não podemos deixar que pessoas que procuram o Sistema Único de Saúde sejam discriminadas por causa da orientação sexual. Isso não pode acontecer. Porque essas pessoas que vão lá, que são maltratadas, ou que são tratadas com desprezo pelos atendentes, pelas enfermeiras, pelos médicos, enfim, por todos os profissionais da saúde, qual é a tendência delas? É de se afastar do Sistema Único, é se afastar dos atendimentos médicos. E ele é muito importante, porque quando a gente pensa nessa população, automaticamente todo mundo pensa nas infecções sexualmente transmissíveis, que já tem um julgamento aí, não é? Como se nós todos não estivéssemos sujeitos a esse tipo de infecção toda vez que temos um comportamento de sexo, um comportamento sexual inseguro. E como se as pessoas que pertencem a esses grupos não tivessem outras doenças, hipertensão, diabetes, infarto do miocárdio, como qualquer outra. E o SUS tem que funcionar da mesma forma para todos. O Sistema Único de Saúde melhorou nessa área, mas ainda está longe do ideal. Os médicos e todo o pessoal de saúde vão ter que mudar de comportamento e ter um olhar mais atencioso para essas pessoas que sofrem uma discriminação terrível pela sociedade e, portanto, ficam sujeitas a problemas de saúde mais graves. E você que pertence à população LGBT, você tem direitos que devem ser assegurados pelo Sistema Único de Saúde. Procure fazer eles valerem. Se você se interessa por vídeos sobre saúde, não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. e se inscrever no nosso canal. E aí